Essa dica é o pipoco de trovão. Gente, pele maltratada, peça a misericórdia de Deus. Vamos tipo assim, vamos fazer um carinho bem gostoso na nossa pele, né? Com óleo de coco e um talco de botar na bunda do bebê. Pode ser qualquer talco, qualquer marca que tá no poder a você, tá certo? Porque tipo assim, nossa pele precisa de carinho, tá certo? A pele tá ressecada, tá manchadinha, aí ou seja, faz, depois tudo examina, tá certo? Pode fazer todos os dias, pode usar à noite, se sobrar, pode guardar, não precisa botar na geladeira. No dia seguinte, é só colocar mais óleo, porque ele vai ficar duro. Aí ou seja, uma pele hidratada, uma mão hidratada, uns pés hidratados, com essa dica bem ilesa. Não é um absurdo uma coisa dessa? Gente, deixa o like, tá? Pro canal enviar sugestões pras pessoas, tá certo? Porque o YouTube tá assim agora, para o alto e avante. Ó, com essa misturinha de óleo de coco com um talco, pode ser qualquer talco. Você pode colocar no rosto todos os dias. Gente, no dia seguinte, você vai ficar com a pele tão hidratada, tão gostosa. E essa mesma dica, você pode colocar nos seus pés. Você tem aqueles pés rachados, aqueles pés sofridos, aí você vai colocar todos os dias da sua vida, até no dia do juízo final. Conseguiu traduzir, né? Porque essa dica é o pipoco do trovão. Porque você sabe que o óleo, ele tira as rugas, né? E o talco, a pele tá manchada, a pele tá maltratada, a pele tá bem tchucu-tchucu. Então, você já viu, né? A misturinha desses dois. E eu conheço muita gente que usa talco no rosto. E a pele dela é só um pipoco do trovão. Ó, e a pele dela é só um pipoco do trovão. Não é o meu caso, porque ultimamente eu tô muito deslechada, gente. Eu tô só misericórdia do Senhor. Ó. Aí, isso aqui, né? Você pode guardar, não vai estragar, não vai ficar podre. Mas você faz a quantidade certa de você usar só uma vez, né? Aí você pode usar nas suas mãos, pode usar nos seus pés. Prova do crime, para o alto e avante. Olha que pé bonito de mamacheira. Ele nem sempre tá limpo assim, tá, gente? É porque eu tô lavando roupa. Ó. Prova do crime, grude. Aí você vai fazer assim, ó. Tá assistindo aquela novela que tu gosta. Tu tá de boca à vida. Aí tu faz isso, ó. Faz massagem. Tu castigasse ele o dia todinho. Lavasse roupa, usasse salto, andasse pé descalço. Foi pra cidade grande. Aí, ou seja, tu tá sentada? O que custa tu fazer isso, ó? Eu gosto de fazer isso. O meu espé, gente, na vida real. É porque eu não tenho foto. Ele era, ele era, ó. Todo rachado. Parecia, sei lá, ele era horrível. Então, todas as vezes, eu ficava pesquisando qualquer receitinha que funcionasse. Aí, teve umas que funcionou, teve outras que não. Mas, tipo assim, eu fiquei insistindo, né? Porque você não quer ficar bonita com uma dose só, né? Essa tem que ficar bonita para sempre. Então, tem que ser, tem que fazer todos os dias. Aí, pro outro pé não ficar com raiva, né? Eu também vou fazer carinho nele, ó. Isso todos os dias, bebê. Sim, eu não tenho óleo de coco, mulher, porque o óleo de coco é pra rico. Vou te dar uma voadora, tá? Aí, tipo assim, se você não tiver o óleo de coco, você pode colocar o azeite. Ou você pode colocar a glicerina, tá certo? Não fica arranjando desculpa para não ficar bonita, não, tá? Pelo amor de Deus. Aí, ou seja, sim, eu também não tenho azeite. Eu não tenho glicerina. Eu disse, misericórdia, tu tá pior do que eu. Usa óleo de comida, óleo de sósia. Aquele óleo que tu usa pra fritar a carne, fritar a batata. Porque, tipo assim, o teu pé, ele só precisa de uma hidratação, tá certo? Então, o talco, ele vai clarear. Ele vai tirar a caatinga do teu pé. Porque, pra quem tem chulé, esse talco de bebê, eu boto uns pés de murilo. Aí, ou seja, eu fiquei notando que aliviou a caatinga do pé dele, entendeu? Aí, ou seja, não é lesa a dica, mas funciona. Aí, tipo assim, ó, tu coloca na mão também, tá? É porque é assim, né? Assim, gravando. Ó, aproveita tudo. Aí, se por acaso você quiser colocar uma sacolinha, você coloca. Deixa 20 minutinhos, 30 minutos. Se seu marido for romântico, dorme com a sacolinha. Ou, senão, você pode colocar uma meia. Eu coloco meia, eu gosto de botar meia. Aí, eu vou, coloco uma meia, durmo e fico bonita para sempre, tá certo? Olha meus pés como tá bonito. Cheio de grude. Gente, eu adoro andar pé descalço. Aí, eu ando chutando a terra, entendeu? Mas, esquece minha unha. O foco é aqui. Tá certo? Então, gente, eu espero que vocês gostem da dica. Não se esquece de dar o like, tá? Porque o YouTube, vocês estão vendo que eu não tô gravando mais, né? Em desmotivo. Então, para o alto e avante. Olha que pé bonito de mamãe. Bem hidratado. Hum, quiquitique. Hum, quiquitique.